Estamos aqui hoje para dar uma olhada na aula de Subject Pronom. Vamos dar uma olhadinha nesse tema de Subject Pronoms, que é um dos temas principais para continuar seguindo a questão do aprendizado de inglês. Certo? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no slide. Antes de começar a dar uma olhada na questão do Subject and Object Pronoms, a gente vai ver, vai tentar relembrar o que significa pronome. Pelo menos quais são as principais funções de um pronome. Então, pronome é a palavra que a gente usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou a gente usa ele para acompanhar o nome. Certo? Essas são as três funções do pronome. Certo? Então, eu coloquei um exemplo aí, o cão come carne. O cão, nesse caso aí, seria o nome. Certo? Se eu quisesse usar a primeira função, eu poderia trocar o cão por ele. Certo? Se eu quisesse usar a segunda função de referência ao nome, eu poderia acrescentar esse cão. Se eu quisesse falar de qualificação, acompanhar qualificando, eu poderia colocar meu cão. Certo? Então, a parte que a gente vai ver agora de Subject and Object Pronoms, trata exatamente de quê? Eles fazem a função do primeiro tipo de pronome que a gente acabou de ver, que é a questão de substituição do nome. Certo? Então, o pronome sujeito, como o próprio nome sugere, o pronome sujeito vai substituir o sujeito da oração. E o pronome objeto vai substituir o objeto da oração. Certo? Basicamente, o pronome sujeito vem antes do verbo, e o pronome objeto vem após o verbo. Certo? Mas vamos dar uma olhadinha mais a fundo. Quais são os pronomes sujeitos? Antes de a gente entrar em quais são os pronomes sujeitos, é bom saber que o pronome sujeito é nada mais nada menos, quando a gente vai parar para ver, que o pronome pessoal do caso reto em português. Certo? Então, os subject pronouns têm a função de sujeito da oração. Eles aparecem, como eu falei, antes do verbo. Certo? Esses aí são os pronomes sujeitos. Os subject pronouns. Por que eu dei uma paradinha em it? Porque it é um pronome neutro, gente. O que significa ser um pronome neutro, certo? É o seguinte. Ele só vai ser usado para coisas e animais. A gente tem aqui a primeira frase, que é Mario loves you. Se a gente for substituir Mario por um pronome sujeito, a gente iria substituir por he. Certo? No caso de Totó, como eu estou falando aqui de um cachorro, eu não posso usar he para animais e para coisas. Eu vou ter que usar o pronome it. Entenderam a diferença? Então, it, né? Ele ou ela para coisas e animais, pronome neutro. Aí vamos para o plural, né? O que é que a gente tem de pronome sujeito no plural? O i, que significa nós. E o novamente, que eu não sei se vocês notaram, mas temos aqui na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, certo? E o iu, mas os dois, apesar de serem parecidos, apesar de terem a mesma forma, têm significados diferentes, certo? E o iu pode significar tanto você quanto vocês. Certo, gente? E para terminar, temos dei, que é eles ou elas. Então, temos aí todos os pronomes sujeitos, né? Aqueles que são usados geralmente antes do verbo. Coloquei algumas curiosidades pequenas sobre isso, certo, gente? No caso aqui, o i é a primeira pessoa do singular, né? É sempre usado em letra maiúscula, gente. Quando a gente vai falando de i como pronome, sempre letra maiúscula, certo? Quando o sujeito for composto, a gente usa o i no final do sujeito, certo? Se tiver, por exemplo, você, eu e você, e você for traduzir, o iu vai para depois, vai ficar você e eu, né? You and i. Em inglês, o iu vem no sujeito composto, ele vem depois. Temos o iu, né? Que, como a gente viu, significa você ou vocês. Temos aqui, you drink coffee, você bebe café. Temos o he, que significa ele, né? Usado para nomes masculinos. Temos o she, que serve para substituir nomes femininos. No caso, a Ivete Sangalo is a popular singer. Nesse caso aí, eu troquei Ivete Sangalo por she, né? Que é um nome feminino. Temos it, que é o pronome neutro, que a gente acabou de ver. Aqui, no caso, eu estou falando de um celular, certo? Por isso que eu troquei por it, eu estou falando de uma coisa. Então, o pronome que eu vou usar é o it. Primeira pessoa do plural, né? É nós. No caso, se eu for substituir um pronome composto, eu vou ter que usar o i. E temos, por último, a terceira pessoa do plural, que corresponde a eles ou a elas, né? Que é o they. No caso aqui, ó. These books are excellent, but they are expensive. Esses livros são excelentes, mas eles são caros. Esse they está se referindo a esses livros, ou seja, a eles, certo? Ótimo. Vamos para os object pronouns, certo? Os object pronouns substituem um substantivo mencionado anteriormente. Eles vêm após o verbo. Se o sujeito vem antes, o objeto vai vir depois do verbo, certo? Esses aí são os pronomes objetos, que também a gente pode chamar a mesma coisa em português, né? De pronomes oblíquos, certo? Então, temos aí, ó. Me, you, him, her, them, you, us e it. Por exemplo, aqui, ó. I consider Libânia my best friend, certo? Como está depois do verbo Libânia, eu não posso colocar she. Eu vou ter que colocar o quê? Her. Her que é um pronome o quê? Pronome objeto, certo? Se tivesse antes do verbo, o que a gente faria? Colocaria um pronome sujeito, she. Mas como está vindo depois do verbo, a gente usa o pronome objeto, certo? Eu substituí Libânia por um pronome objeto. Por quê? Porque está vindo após o verbo. Lembrando, né, que o pronome objeto, por ser objeto, ele pode vir tanto como objeto direto, como objeto indireto, né? Objeto indireto, no caso, aqui, ó, temos o with, que é o quê? Uma preposição. Ou seja, ele pode vir como objeto direto, como uma preposição antes, certo? Eu coloquei aqui um quadrinho com algumas preposições que você pode ver. With, to, without, about, above, for, of, near. Todas essas preposições podem vir antes de um pronome objeto. Coloquei ali, circulei o verbo, né, pra mostrar aqui que está vindo após o verbo e por isso é um pronome objeto, certo? E pode vir com um objeto direto, né, normalmente sem uma preposição, só após o verbo, né? Eu tenho aqui, ó, I love my boyfriend, certo? Eu troquei por I love him. O que que acontece aqui? Troquei my boyfriend por him. Por um pronome objeto. Por que eu troquei por um pronome objeto e não por um pronome sujeito? Porque o him, ele está vindo após o verbo. Simples assim. Pronome objeto após o verbo. Pronome sujeito antes do verbo. Temos aí, né, a nossa tabelinha de pronomes sujeitos e objetos, que foi o que vimos hoje. Pronomes sujeitos, né, I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? E aqui a gente tem um pronome objeto, aqui a gente tem um pronome sujeito e aqui a gente tem um pronome objeto relativo aos pronomes sujeitos, né? Me, you, him, her, it, us, you e them. Lembrando que esses aqui usamos antes do verbo e esses aqui usamos depois do verbo, certo? E para finalizar, a gente tem aqui o desafio da gente, que é nada mais, nada menos do que corrigir essas três frases. Eu vou deixar essas três frases para vocês. Queria que vocês anotassem e tentassem corrigir. Todas as três frases estão erradas, certo? Mas com o assunto que a gente acabou de ver hoje, você consegue corrigi-las. Ok, gente, eu acho que já deu tempo de copiar, de ver tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e é isso por hoje. Obrigado e até a próxima.